Países imperialistas que consideram que o Brasil e a América Latina constituem o seu terreiro, o seu território, eles começaram a achar que o Brasil estava gastando muito, investindo muito com os povos e que era preciso mudar esse contexto. Então é preciso que nós, além de estarmos nas ruas, dia 30, dia 14, e cada um de nós já que estamos aqui nessa querida Universidade Federal de Minas Gerais, patrimônio nosso de Minas, no Brasil, é importante também que a gente reafime o nosso compromisso pedagógico. Cada um de nós tem o dever ético, patriótico, de conversar com as pessoas, explicar para elas o que está acontecendo no nosso país, porque as pessoas falam, ah, está muito difícil estar, 14 milhões de desempregados, 4, 5 milhões e já desistiram de procurar emprego. Agora, gente, tem gente ganhando e ganhando muito. É ver o balanço dos bancos, é ver o balanço das grandes empresas transnacionais e mesmo empresas brasileiras que se tornavam também empresas multinacionais, eles estão ganhando. Esse é um ponto que eu penso que é importante, a nossa reflexão, por isso estamos desconstituindo. Daí eles querem colocar a aplicação, a saúde, a previdência como questão privada para ganhar dinheiro também, abrir espaços. Eu não me esqueço que eu estava na comissão especial, que estava discutindo a PEC 241, a proposta de emenda constitucional, que virou emenda constitucional 95, que eles chamam do teto, nós chamamos da morte, do desmonte. Quando eu vi uma matéria no jornal Valor Econômico, que me chamou a atenção profundamente. Se a PEC foi aprovada, investidores, empresas internacionais da saúde e da educação vão se dissimuladas para investirem no Brasil, estou usando aqui a linguagem deles, estão investindo no Brasil, para vir ganhar dinheiro no Brasil, transformar a indústria, vivendo com a indústria da doença, a indústria da escola privada. Então eu penso que essa é a questão fundamental, gente. E para concluir, um governo como esse, o Bolsonaro, olha só o Bolsonaro não, gente, essa onda que tem que ficar ali no selvagem no mundo. Eles não podem viver com o pensamento, com o conhecimento crítico, com a reflexão, com a indagação para as nossas questões existenciais, inclusive. Por isso, além de estarem acabando com a educação, querem acabar também com as ciências que estimulam a reflexão, querem acabar com a filosofia, querem destruir a nossa capacidade de pensar, de refletir, então é preciso que nesse momento nós nos coloquemos mesmo de pé, em nosso nome, mas em nome também das gerações futuras, das meninas e dos meninos de amanhã. Estes que estão aí no poder, que tomaram o poder, que deram o golpe no Brasil e em vários cantos do mundo, em nome do Deus mercado, essa nova divindade, eles não têm nenhum compromisso com a vida, nenhum, com o conhecimento, com a cultura, com a alegria, com a esperança, com a celebração das possibilidades humanas. E cabe a nós, com alegria, com ternura, com muita fé no coração, cabe a nós mais uma vez, sermos os defensores, os porta-vozes da vida. E por isso nós vamos ganhar, porque a nossa causa transcende gerações, e o compromisso com a vida vai ganhar daqueles que só pensam no dinheiro, no seu lucro e nos interesses dos lucros, das empresas que eles servem. em nome desses sonhos que nós estamos aqui. Então nós temos que assumir uma coisa que foi dito aqui, nós temos que ter uma certa vaidade, uma vaidade boa, sóbria. Nós somos nós. O futuro do Brasil, o futuro da humanidade está nas nossas mãos, que somos exatamente pessoas capazes de nos encontrarmos para pensarmos na vida e no bem com Deus. Vamos em frente. Nós vamos ganhar. Muito obrigado. Obrigado.